Salve, salve rapaziadinha, mano, hoje tamo aqui, mais um vídeo, cara, dessa série, e mano, como eu estou amando isso daqui, como eu estou admirando o que está acontecendo, bom, estamos aqui, mais um dia, mais uma vez, pra Blocks Fruit, então já vem deixando aquele like pesado demais, mano, porque vocês são incríveis, o apoio que vocês estão dando nessa série, não tem nem tamanho que eu consiga descrever o amor e o carinho, mano, vocês são fó, tá ligado, vocês são da hora demais, e mano, o negócio é o seguinte, Eu já estou vindo aqui pra Skypeia, porque vocês já estão vendo o título, eu tô louco, tô louco, já tô vindo diretão, mano, tô nem aí que se exploda o bagulho é louco, já tô vindo aqui pra Skypeia, por quê? Porque a gente vai pegar o haki da observação, o haki do observador, o haki da visão, enfim, eu acho que não é do observador, mas é da observação, e vamos embora, mano, o negócio é o seguinte, eu preciso quebrar aqui, será que eu quebrei? Não, então deixa eu tentar de novo, aí, agora sim, agora sim, papai, agora a gente tá no lugar certo, Só que aí é o seguinte, além de a gente ainda não tá no lugar certo, eu preciso vir pra cá, porque mano, isso daqui não é o level que eu, assim, essa ilha não é pro meu level ainda, tá ligado? Deixa eu ver, mano, eu nem sei que level que é, depois eu vejo ali, acho que talvez se pá nos 380 eu consigo chegar aqui, não sei. Bom, mas vamos lá aproveitar o que os meus amigos pro players me ensinaram. Mano, eu fiz um vídeo onde eu fui atrás do Shanks, e vocês viram, Shanks, Shanks, e lá eu ensino, mostro como que eu fiz tudo isso, bonitinho, mas mano, agora eu quero aproveitar que eu tô aqui, isso aqui derruba? Derruba, beleza. E aqui, mano, deixa eu vir aqui pegar uns baúzinhos, né, porque da outra vez o On, aquele pilantra, roubou todos os meus baús, mano. Então, dessa vez eu vou pegar tudo aqui, mas eu também tô com grana o suficiente. Aquela vez a gente não tinha comprado porque eu não tinha grana, mano. E eu basicamente fiquei farmando aí, então, mano, deu certo. Xiii, deixa eu dar um tapa aqui. Falhou. Bom, o negócio é aqui em cima. Se eu não me engano, aqui em cima tá o Sop, Sop. Isso aqui, o Sop. E aí, parceiro, de boa, mano? Agora eu quero ver se vai dar certo. Mano, pensou eu faço tudo isso e tá errado? Ah, não, acho que tá certo sim. 750 mil, aprendido. Press e ok. Olá. Caramba, mano, olha isso aqui que doideira. E eu tô com o meu haki do armamento. Mano, caramba, velho. E não, aqui é morte. Aqui que leva o que é? Aqui é antes de pouco. Nossa, eu consigo ver a vida do bicho ali, a mana. Nossa, eu consigo ver muita coisa. Mano, deixa eu vazar. Nossa, eu fiz o negócio errado. Não era pra eu ter feito isso. Deixa eu tirar aqui e vamos dali. Tem outra ilha ali? Ah, tá, não. Eu tô olhando pra outro negócio. Vamos dali. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Deixa eu voltar para aqui, papai. Eu não sei se eu consigo. Mano, será que eu consigo já ficar em skypea? Se eu conseguir ficar em skypea, mano, eu já vou ficar aqui. Porque eu acho que aqui é bem mais da hora do que ficar lá onde eu tava no vulcão. Se bem que, né, mano, eu tinha que voltar pra lá. Pra pelo menos dar uma surra bem dada neles. Porque, mano, eu sei que vocês vão se perguntar. Ah, João, o que é o haki da observação? O que é o haki do... o que é o haki da visão? Eu sei que eu ainda tenho que pegar aquele negócio do teleporte que vocês falaram. Mano, mais pra frente vamos deixar isso aí. A gente vai lá e pega. Ficamos todo mundo felizes. Mas agora eu preciso pegar aqui o haki da observação. Deixa eu vir pra cá. Mano, eu não lembro. Eu acho que eles estão ou level 395. Peraí, deixa eu ver. Nossa, é 450. Não, não rola aqui pra mim, não. Nossa senhora. Sipá. Nossa, eu mandei longe. Agora onde que eu mandei? Vamos derrotar só pra ver, ó. Quanto x pra um bicho desse dá? Derrotar? Eu consigo derrotar. Nossa senhora. Deixa eu dar um desse. Ahn, 18 mil? É, interessante. Mas aqui não é o lugar onde devemos ficar. Nossa, mano. Pior que o negócio da montanha lá do outro lado, né, velho? O do negócio... Nossa. Meu amigo, esse negócio é longe pra caramba, né, mano? A gente tá chegando em Fort Field agora e ainda nem chegam. Eu acho que é do outro lado, tá ligado? Magma e Skypie, mano, é lados opostos. E, cara, eu preciso pegar logo o level 600 pra poder ir pra próxima... Pra próxima ilha. É liberar tudo, mano. Liberar o negócio de super-humano. A gente também precisa pegar e despertar as frutas, né? Porque agora tem como a gente despertar as frutas. Mano, eu quero ter, mas ter a máxima em todas as frutas nesse negócio, velho. Não sei se eu vou conseguir, porque daí, mano, daria pra gente despertar todas e a hora que a gente quiser, se a gente comer é bagulho louco, bagulho da hora, bagulho filé, bagulho zica. Então eu não sei se eu vou conseguir fazer isso daí. Eu poderia tentar. Não sei se vocês vão curtir a ideia, porque a gente pode fazer um bem bolado muito louco e tentar ir atrás desses bagulho. Principalmente porque eu quero começar a fazer live. Eu já falo isso faz um tempo. Mas é que o problema é que a minha carga horária tá muito complicada. Porque como eu posto nove vídeos, onde são dois aqui no Joãozinho, dois no João e cinco no João Craft, acaba que demanda muito tempo. Então eu quero organizar tudo bonitinho pra conseguir postar esses novos vídeos e fazer live pra vocês. Mano, eu tenho certeza que dá tempo, sim. Eu só preciso me organizar tudo bonitinho, fazer tudo certo, deixar tudo, tá ligado? Daquele pique e vai rolar bonitão. E, mano, o negócio é o seguinte. Deixa eu aproveitar que eu já tô aqui. Será que eu consigo desafiar o chefão ali do meio? O almirante já. Mano, eu vou tentar derrotar ele, hein? O negócio que é... Deixa eu ver se ele tá aqui. Não, porcaria, velho. O bicho ainda não tá aqui, mano. Tá bom, então. Ah, não, velho. Deixa eu sair daqui. Quase que eu faço cagada ainda. Podia ser mais fácil. É, se bem que o jeito correto... Vamos falar assim, que o jeito correto era eu dar a volta ali, né? Mas, mano, eu sei que muitos de vocês estão se perguntando, João, o que que esse haki da observação faz? Ó, eu vou testar aqui, que é o seguinte. Então, por mais que a minha fruta seja logia, se vocês forem ver, esse carinha ali na frente, ele tem o haki. Então, deixa eu ativar o meu haki. Ativado o haki. E agora, o que acontece? Toda vez, eu tô mudando dele, ó. Vou deixar ele me bater. Eu tô mudando. Só que se eu ativar o da observação... Esquivei, esquivei, esquivei. Então, tipo assim, tem como eu esquivar das habilidades dele, entendeu? Então, mano, é nisso que o haki da observação vai nos ajudar. E, mano, a fruta da chama, velho, me ajuda demais. Nossa senhora! Volta aqui, menino. Tô vindo aqui te buscar. Nossa, mano! Vocês viram... Mano, isso aqui é muito forte, velho. Tipo assim, que eu digo muito forte, manda longe, tá ligado? Falou. Mano, isso é muito bom, velho. Cara, isso daqui pra gente é muito bom. Porque eu não tomo ataque e, mano, eu fico bem mais suave. O negócio é que, tipo assim, pra, por exemplo, a Ice, que era a fruta que eu usava antes, iria me ajudar muito mais. Porque como eu tenho que chegar mais perto dos personagens, aí fica mais tranquilo. Porque isso aqui, mano, escurece muito. Só que aqui, ó. Aqui eu não corro risco de tomar nenhum hit, mano. Eu posso ficar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que eu não vou... Tipo assim, vou tomar, né? Mas... Vocês viram, né? Precisa... Precisa de uma... Do negócio... Cara, e eu tô upando o negócio, mano. Que sensacional, velho. O haki da observação vai me ajudar demais. Eu queria testar com o chefão, velho. Mas ele decidiu desaparecer, né? Pra minha infelicidade. Ah, esse aqui não tem... Não tá com o haki. Porque quando você tem o haki do armamento, a logueira, mano, não gera, não. Deixa eu ver se o maluco spawnou ali em cima. Não. Pude spawnar. Bom, já vamos dar ele aqui, né? Joga pra longe. Joga pra longe. Mano, se ele dá um ataque, não tem caô, velho. Porque o haki tanca, velho. Isso que é muito bom, mano. Esse aqui eu não preciso. Nossa, mano. Que sensacional, velho. Agora, pra upar, mano, é muito mais fácil, muito mais de boa. Porque eu já sei como é que funcionam as coisas. Ainda bem que nós temos amigos que nos ajudam. Porque, mano, se a gente não tivesse esses amigos, eu acho que eu nunca saberia dessa questão do haki. Eu com certeza ia continuar a via... Uai, tadinho, rapaz. Tadinho. Toma. Olha como eu já tô matando muito mais rápido esses daqui. Vai. Mata aqui. Lá, 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 lá. Derrotei. Isso daí. Muito bem. E, cara, enquanto as coisas tá rolando, eu tô upando corpo a corpo, tá ligado? Até porque, mano... Ô, numa luta de black lag... Mano, eu dou um daninho legal, velho. 257 por chute é uma quantidade, assim... Já que dá um sustinho, mano, ó. Minha perna pegando, ó. Flame. Ó lá, agora já tá o parceirão lá, hein, mano. Chegou o momento de testar esse haki da forma correta. Aqui, confirma. Beleza, vamos dar ali. Ai, mano, eu tô ansioso, tô ansioso. Nossa, eu vou até te arrebentar na porrada aqui, ó. Toma. Nossa senhora. Toma. Toma. Mano, quando eu imaginaria que eu conseguiria derrotar os personagens usando black lag, mano? Tá, vamos dar ali. Deixa eu esperar minha vida recuperar. Aí, agora a gente já faz o quê? Haki, haki... E vamos dar ali. Deixa eu ver onde ele foi parar. Ah, o haki não funcionou, não. Eu acho que esse que é ataque, tipo, esse que ele joga... Ai, mano, eu tenho que desviar disso daqui, véi. Ah, ele tá recuperando a vida, véi. Sai, rapaz. Toma. Tá, eu só não posso tomar... Nossa, o haki não... O haki não funciona com você? Nossa senhora. Tá. Ok. Joga esse. E finaliza. Ah, papai! Nossa, ganhei. Ganhei. Ganhei, deixa eu ver. Nossa, eu não ganhei nenhum item dele, né? Poderia ter ganhado um itemzinho dele, mas caramba, mano. Ó, eu já tô muito mais forte, rapaziada. Muito, 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 muito mais forte. Eu tinha que começar a upar a minha vida, mano. Upei pra caramba, corpo a corpo. E, cara, tô feliz de agora, pelo menos, eu tenho o haki, mano. Pra poder ajudar a gente nessa missão. Porque, cara, sem o haki era tenso, hein? Ai, eu morri. Nossa, eu esqueci que eu não sei ter spawn. Depois disso, eu nunca mais esqueço, mano. Nunca mais esqueço como em salvar spawn quando chega aqui. Eu só tenho que lembrar que eu acho que depois daqui é pros skypeanos que eu vou. Bom, eu tenho que lembrar. Tem um rapaz que tinha comentado pra mim e isso me ajudava pra caramba, né? Bom, mas vamos lá. Deixa eu já... Mano, olha isso aqui, velho. Olha esse dano, mano. Matou. Mano, é um combinho, velho. Um combinho, um combinho. Coisa fácil, coisa simples. E, cara, esse daqui, ele ainda teleporta, tá ligado? Então, tipo assim, mano, me ajuda pra caramba o haki. Eu vou conseguir upar muito mais rápido. Eu já tô upando mais rápido, né? A única coisa que falta é ela, mano. A bendita, mano. Se a gente... Mano, olha que azar, né, velho? Pô, a gente pega e ganha logo desde o... Logo, tipo, ganha... Ganha negócio bem do... Na vez que eu vou dar de presente pro putofic, tá ligado, mano? Seria muito bom pra gente conseguir ela rodando. Igual aconteceu. Que, além de tudo... Que, além de tudo, a gente economizava uma grana. Será que ele já voltou? Não, não, não deu tempo. E... O bom é que é assim, rapaziada. É... Ai, sai. O bom é que agora eu vou ter que upar, né? Na verdade, não tem uma notícia muito boa, não. Eu tenho que upar. Eu tenho que ficar agora em game. Ai, com licença. Ih, mandei longe. Oxi. Tem você aqui embaixo, perdido. Oxi, tá bugado, mano. Morreu. É... Eu tenho que ficar em game. Tenho que jogar agora e upar, mano. Subi de level. É... Pegar uma grana. Enquanto eu farmo, eu pego grana. Então, tipo assim, é meio que automático, né? Mano, três habilidades eu já mato. Como que eu errei isso? Esquisito, rapaz. Toma. Cara, vontade de upar a fruta não falta, hein, velho. Porque upando a fruta eu dou mais dano ainda, mano. Ah, mas a gente não pode ficar também só confiando na fruta, não. Preciso ter uma quantidade de views bacana. Nossa, fica muito escuro com o haki, mano. Mas é bom ter, é bom ter. Em momentos de esquiva, né, mano? Se a gente evitar um ataque do cara e enxergar um pouco menos, é só também questão de saber ativar, né? Às vezes não ficar a todo momento andando com o haki ou usando o haki. Mas, cara, vai me ajudar pra caramba, porque agora pelo menos eu consigo esquivar de alguns ataques. É, eu tenho que ver se é só ataque de espada que funciona. Deixa eu ver aqui, vai, me ataca. Esquivei, esquivei. Cara, esquiva, não são todos, mas esquiva. Nossa senhora, ele veio aqui. Pistolo. Vem, bestão. Ai, não morreu, mano. Que tristeza do meu corpo era. Agora falta você. Só vem no vral. Olé, olé, olé. Falou, bye. Adeus. Foi, papai. Nossa, se eu continuar assim, eu vou tomar muito dano, mano. Por isso que eu tenho que usar o haki. Nossa, vocês viram que eu esquivei na hora, mano? Nossa. Nossa, editor, coloca até um replay aí. Que coisa linda. Calma, vou jogar você pra lá. E agora eu vou dar o gran finale. Mano, muito bom. Nossa, quase upei. Será que se eu derrotar... Não, se eu derrotar eu não... Tá. Lá, lá. Sai, ninja. Sai, ninja. Mano, eu chamo isso aqui de ninja. Pra mim parece um ninja. Ou eu tomo. Nossa, ele teleportou aqui, filha da mãe, mano. Se eu tivesse que o haki tinha esquivado. Mano, tá dando meio 200 o negócio. Tá, só mais um derrotado. E a gente sobe de level. É isso que eu quero. Papai quer subir de level. Só dá-lhe um. Nossa, não foi! Ah, pelo menos aqui tem dois jeitos de mandar pra longe, meu parceiro. Pronto. Agora sim, mano. Vou até upar na defesa aqui pra gente ter um pouquinho mais de vida. Um pouquinho mais de cego. Mas, rapaziada, é isso, mano. A gente conseguiu conquistar o nosso haki, mano. Foi um pouco caro, mas acredito que valeu a pena. Agora a questão é juntar a money, juntar a grana, juntar a level. Tentar... Eu quero ver se eu consigo pegar um level 400 até o nosso próximo encontro. Que eu acho que a gente consegue. E vamos ver aí o que que rola, rapaziadinha. Mas é isso, mano. Manda mensagens positivas pro Joãozinho continuar upando. Continuar subindo. E é isso, galerinha. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Foto! Tchau.